Não, peraí, é... Ó, tem campainha também, quer ver, ó? Ixi, essa aqui tá passando campainha de sorvete. Pois é, mas eu trouxe pra vocês... Não dá, não. Eu vou ter que conseguir outro tipo de campainha pra me chamar atenção na rua aí, né? Agora, é o seguinte, gente. Todo mundo percebeu a quantidade de motos elétricas que aumentou aqui na nossa cidade e também no nosso estado, né? Em outras cidades também. E ó, moto elétrica e patinete. Agora, você sabia que elas mudaram também a forma de se locomover sem mexer no bolso? Pois é, porque, ó, pensa numa economia em combustível, é... E apresenta soluções aí com relação à poluição, porque não emite nenhum tipo de combustão, não é? Mas, pra tudo, existem regras. E elas já estão em vigor. E é claro que eu fui conversar com quem entende do assunto. Roda aí. Agora, Rafa, a gente percebeu aí o aumento patinetes, motos elétricas, bicicletas elétricas, até por conta do combustível, né? Agora, a legislação já tá valendo. Isso, né? Então, existe uma resolução estadual que já está em vigor com relação a esses tipos de veículos, né? É legal salientar, a gente vê muitos patinetes andando por aí, né? As pessoas com os patinetes. E o patinete, ele tem uma legislação diferenciada, ele é exceção, né? Então, o patinete, ele não precisa de habilitação, não precisa de emplacamento, ou seja, esse veículo não precisa ser registrado, pagar licenciamento, né? Porém, existem regras a serem cumpridas, né? Questão de velocidade, equipamentos que ele tem, aonde circular, tudo isso daí tem que ser obedecido. Agora, Rafa, com relação ao patinete, então, quais são os equipamentos de segurança que tem que usar e aonde pode andar com ele? Olha, o patinete, por incrível que pareça, é legal a gente falar isso, porque muita gente confunde, né? O patinete, ele deve andar na calçada. Ele vai dividir o espaço com o pedestre, né? Tem uma velocidade máxima que ele pode atingir na calçada, que é de 6 km por hora, mas o patinete, ele não deve circular pelas vias dos veículos motorizados, né? Onde passam carros e motos, né? E quando tiver uma ciclovia, a pessoa patinete deve utilizar a ciclovia, numa velocidade máxima de 20 km por hora. O equipamento seria o velocímetro, as luzes, indicadores de direção, tudo isso para que ele se torne visível no trânsito. E o capacete? O capacete, ele não é obrigatório pela legislação, porém, ele é super recomendado, né? Porque você não vai apenas se preocupar com uma multa, você vai se preocupar com a sua vida. E o capacete, ele ajuda a preservar aí qualquer situação de você sofrer uma queda, ser atropelado, ele vai dar uma proteção a mais. Agora, com relação, Rafa, às motos elétricas, né? Que a gente também tem visto muitas pessoas andando com essas motos, sem placa, sem capacete, vai saber se tem carteira. É. Então, a legislação, né? Ela chegou e ela trouxe uma especificidade, né? Que é o quê? Qual o tipo de veículo elétrico que você está. O patinete não é veículo, ele é um equipamento individual de mobilidade autopropelido. Só que essas bicicletas aí, que têm vários modelos, você tem que prestar atenção, porque depende da potência que daí vai mudar. Se ela for um ciclo elétrico ou se ela vai ser uma motocicleta elétrica. Porém, essas duas têm que utilizar o capacete, sim. A mesma regrinha para as motocicletas, tá? Ela deve ser registrada, ou seja, a partir do momento que ela for registrada, vai ter licenciamento também para esse veículo e também vai ter que ser emplacado. Então, esses veículos, eles têm que estar tudo regularizado para que você não tenha prejuízo quando estiver andando com ele. Qual seria esse prejuízo, Rafa? Esse prejuízo seria, claro, além de se envolver em um sinistro, por não estar utilizando esses equipamentos, também a questão da autuação. Então, você está passivo a receber alguma punição, uma multa ou algo assim, tá bom? Então, devemos sempre cumprir com todas as regrinhas da legislação. Gente, vocês viram aí, né? Eu trouxe essa materinha para vocês, informativa, por quê? Porque tem muita gente aqui ainda não sabe como proceder com relação a isso. Então, o patinete não precisa de documentação. E é claro que o capacete, porque eu tenho, está ali no cantinho. O capacete é uma ferramenta de segurança. Não é obrigatório, mas usar é sempre bom. Agora, com relação às motos, sim, tem que ser emplacada e tem que ter carteira de habilitação. É, vocês viram aí, é claro. A partir do momento que você emplaca, você tem uma taxa que você tem que pagar. Agora, o Xuxa, que está aqui comigo no Sinegra, lembrou uma coisa muito bacana. Bacana sim, né? Porque o valor hoje de uma moto elétrica, ela se compara a uma moto normal. Só que é claro que, se a gente for ver os benefícios, a gente economiza, né? Fala, gente, porque eu estou na sociedade. Mas a gente consegue economizar, então, com relação ao combustível e também com outras taxas que as motos, né? As motos normais, a gente tem que pagar. Agora, gente, o detalhe é certo. A gente tem que saber como andar no trânsito. É, e isso é regrinha básica para todo mundo. Carro, moto elétrica, moto normal, bicicleta. A gente tem que saber andar no trânsito. E é por isso que eu quero chamar vocês aqui no YouTube.